Música Jaraguá do Sul, a linda cidade serrana do norte de Santa Catarina, acha-se localizada entre os municípios de Blumenau, Joinville e Serra Alta. Cercada de montanhas, possui incomparáveis belezas naturais aliada a um clima salubre. Possui 28 mil habitantes, sendo que 5 mil se acham localizados na cidade. A população de origem alemã, italiana, polonese e húngara é o Perose e Orbeira. A administração atual, sob a direção do dinâmico prefeito Valdemar Gruber, muito tem se dedicado a levantar a produção agrícola. O aspecto urbano de Jaraguá do Sul, reflete a sobra e a administração municipal, com lindos parques agerdinados e bem cuidados. Música Estação Ferroviária da São Paulo-Rio Grande, que possui 4 estações dentro do município de Jaraguá do Sul, sendo este edifício um dos mais suntuosos do estado, no gênero. Música Prédio da Prefeitura Municipal, onde se acham concentradas as várias repartições administrativas, e chefiadas pelo operoso prefeito Valdemar Gruber, Cuxulema, é o auxílio completo ao colono, o esteio do município. A Associação Rural, com a Casa do Labrador, localizada na prefeitura, assiste o colono em tudo o que necessita, inclusive ciclo contra acidentes. Música No hospital municipal, o pobre ou indigente é amparado pelos poderes municipais. Música Salão Cristo Rei, para reuniões e festas sociais. Música Três grupos escolares, um ginásio e uma escola normal regional, 25 estaduais e 12 municipais, possui Jaraguá do Sul, para instrução de seus filhos. Música O ginásio São Luís, sob a direção dos irmãos Maristas, acha-se em grande obras de ampliação, com a construção de um prédio que abrigará 200 alunos externos, internos e 300 externos. O ginásio mantém cursos primário, admissão e ginasial. Futuramente haverá também um curso comercial. As obras estão orçadas em 13,5 milhões de cruzeiros, ficando Jaraguá dotado do mais completo e moderno estabelecimento de ensino do Estado, e que estará funcionando nas suas novas instalações até novembro do corrente ano. A Autos Jaraguá Sociedade Anônima Indústria e Comércio, com peças para a auto-oficina mecânica e gasolina de Chaco, acha-se perfeitamente equipada para bem servir o motorista. A empresa Sul Brasileira de Eletricidade, com sede em Joinville, fornece ampla energia elétrica para as inúmeras indústrias de Jaraguá do Sul. A fábrica de laticínios São Bernardo é uma das entidades que compõem as indústrias Bernardo Gruba, Sociedade Anônima Indústria e Comércio em Jaraguá do Sul, possuindo também máquina de beneficiamento de arroz e comércio em geral. Aqui, os famosos queijos da marca Águia Preta, a manteiga Bom Pastor, são fabricados e despachados para todo o país. A casa de comércio Bernardo Gruba, Sociedade Anônima, possui em seu interior todas as mercadorias que o colono possa necessitar. Vista geral das indústrias Bernardo Gruba, Sociedade Anônima Indústria e Comércio. A laranjada é uma das maiores dádivas da natureza ao homem. E a eficiência das vitaminas e sais desta fruta, trazem enormes benefícios e mais amplos proveitos ao corpo humano. Em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, existe há 26 anos a fábrica de bebidas Max Wilhelm, fundada e dirigida pelo Titular. É a mais conhecida fábrica no gênero em todo o sul do país, pelos seus produtos naturais, especialmente a laranjada. O Sr. Max Wilhelm conseguiu aproveitar os valores atribuídos a essa deliciosa fruta, que é a laranja, lançando no mercado a bebida refrescante de paladar natural, a laranjada. A manutenção da frota de caminhões é feita nas próprias instalações da companhia, que possui para isso também uma moderna oficina mecânica. Parte da frota de caminhões da firma, utilizada no transporte dos produtos da fábrica aos centros consumidores do estado de Santa Catarina. A firma Max Wilhelm possui grande depósito de vários produtos em representação, inclusive vinhos, cervejas e aguardantes. A produção própria de 12 mil garrafas diárias de bebidas refrigerantes é toda consumida dentro do estado. O escritório-geral da firma Max Wilhelm, vendo-se em atividades funcionários chefiados pelo titular da firma. A famada laranjada com o símbolo MW é uma deliciosa bebida feita de suco integral da laranja. Curupá é o segundo distrito de Jaraguá. Neste magnífico local de lindos panoramas, os seus habitantes se dedicam em sua maioria à lavoura com grandes plantações de arroz, milho, mandioca e bananas. Um aspecto da principal rua de Curupá. Hospital Municipal, onde os poderes amparam os pobres e indigentes. Intendência Municipal. Um dos inúmeros melhoramentos construídos pela Prefeitura de Jaraguá na sua vasta rede de estradas de rodagem. Em Curupá, acha-se localizado o seminário dos Padres do Sagrado Coração com a finalidade exclusiva de preparar sacerdotes. Fundado em 1929, possui atualmente uma matrícula de 120 alunos. Esse é o prefeito disciplinar, o Padre Roque José Schmidt, tendo sido o fundador da ordem, o Padre Léon de Ronde. Museu do Seminário, sob a direção do irmão Luiz Gartner. Este é o orquidiário catarinense localizado em Curupá, dedicando-se à cultura de orquídeas e catos, tendo mais de 400 variedades. É o mais completo da América do Sul. Fundado em 1906 pelo Sr. Roberto Zaydel, acha-se ainda na mesma família, e agora, sob a direção do Sr. Alvin Zaydel, tivemos-o rodeado de alguns exemplares das lindas orquídeas aqui cultivadas. A propriedade e prosperidade do município se traduz nas inúmeras culturas que se encontram por todos os cantos. Aqui, os colonos italianos, alemães, húngaros e poloneses, aliados aos nacionais, encontraram uma nova pátria, mais livre, mais rica e mais feliz. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.